O que? Mas esses não são os bandoleiros. Não, mas foi com essa máquina que eles pegaram o Tiranitar. Os verdadeiros bandidos se esconderam. Nós entramos pra Gangue do Brago como aprendizes. Pra continuar a longa tradição dos saqueadores. Mas só por enquanto estamos fazendo um pico. E a nossa primeira tarefa? Será? Pegar o Pikachu. Muito bem, lançar pouca armadilha.